No portal EAD, para você, tanto o aluno quanto o professor podem encontrar diversos recursos importantes durante esse período. São cursos que estão sendo ofertados na modalidade à distância, de forma gratuita. Webinários estão sendo realizados semanalmente sobre diversas temáticas relacionadas à educação. São treinamentos, então estamos oferecendo o treinamento da ferramenta SiteBooker, que é uma ferramenta que possibilita a construção do seu próprio ePub. Então, o professor que tem interesse em construir o seu ePub, os seus materiais da disciplina, podem utilizar essa ferramenta de forma gratuita e muito simples. Bem como também treinamentos na plataforma da RNP, do Google Meet, para a realização de aulas online. Na Proreitoria de Extensão e Cultura, nesse tempo de isolamento, nós temos seguido a orientação da administração superior. Cuidar bem das pessoas. Podemos citar dois exemplos de projetos que estão em andamento. O Máscaras pela Vida, que é um projeto que reúne costureiras da área Itaquibacanga com empresas com responsabilidade social. As costureiras produzem renda para elas mesmas e as empresas compram essas máscaras e distribuem gratuitamente na região. Na área da cultura, nós temos o projeto Do Nosso Jeito, que leva a arte maranhense, leva a cultura maranhense à casa das pessoas, nesse momento de dificuldade. E assim, vamos cuidando bem das nossas pessoas. Vamos cuidando bem de nós mesmos. Hoje estou na coordenação do projeto Ciência e Prevenção. Esse projeto é composto basicamente por alunos, técnicos e professores dos cursos de Engenharia Química, Química Industrial e Química. Nesse projeto, nós temos produzido álcool glicerinado e álcool em gel, que são muito importantes nesse momento de combate ao coronavírus. Toda a produção desse álcool em gel e álcool glicerinado tem sido doado ao Hospital Universitário e às instituições fenotrópicas da cidade de São Luís. O primeiro, o planejamento de abertura de novos leitos de UTI, total de 40 leitos de terapia intensiva, que pôde atender os pacientes na condição grávida. Também, a utilização de leitos de enfermarias do Hospital Universitário para aqueles pacientes pós-alta UTI ou aqueles que tivessem condição moderada da doença. Porém, o nosso trabalho não ficou só, não se estendeu só ao âmbito hospitalar. Ele foi às fronteiras do Hospital Universitário, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós fizemos uma estruturação de um centro de teleorientação e, nesse período, serviu de orientação sobre sintomas, encaminhamentos e como o usuário do sistema público de saúde poderia fazer o seu autocuidado em domicílio. A gente teve um edital que saiu da FAPEMA, da Fundação de Para-Pesquisa, e só a UFMA submeteu 48 trabalhos. Então, há uma busca constante de desenvolver soluções nessas áreas. A universidade tem partido com o foco um pouco de observar e desenvolver, no sentido de não repetir aquelas práticas que já estão sendo desenvolvidas em outras universidades. E, sim, se aliar e cooperar para desenvolver, aqui no Maranhão, aquelas ideias que já estão em andamento. O Departamento de Desenho e Tecnologia da UFMA, DEDET, através do curso de Design e do Núcleo de Prototipagem e Design Fabric, trabalharam na elaboração de produtos de proteção individual para ser destinado ao Hospital Universitário, nesse período em que nossas atividades presenciais estão suspensas. Além dos professores, parte do corpo docente também se envolveu. Foram produzidas cerca de 100 unidades que foram disponibilizadas ao Hospital Universitário, mas a ação ainda continua no desenvolvimento de mais equipamentos, outros tipos de equipamentos, e também no aperfeiçoamento desses processos de fabricação. Obrigado. Obrigado.